E aí gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, hoje estamos aqui no Skyward junto com o AJ E aí seus top E hoje a gente vai fazer as quests novamente, eu estou no level 12 Pra jogar no Hypixel, modo ranked o AJ, a gente precisa de level 15 se não me engano Tá, mas agora ele está em manutenção, mas enquanto isso a gente vai upando de level, saca? Tu já upou teus levels? Eu estou no level 9, você fala, tá, isso aqui não É, e outra coisa galera, olha só mano, o que é isso aqui? Eu tenho uns negócios aqui de baixo, sabe porque eu tinha ideia de fazer mano? A gente tinha que começar a fazer vídeo de ranked mano É, então, é por isso que a gente está fazendo isso Mas olha só galera, o weekly quest, o Skyward weekly kills, mano, 150 kills, eu estou com 114 mano Daqui a pouco a gente faz Bom, hoje a gente não vai no laboratório, tá o AJ, talvez depois Tá, mas agora a gente vai no de, ah não, é de time, peraí É, eu quero ir de time, mano, eu acho que sem a party não, manda a party de novo Estamos party, véi Não, acho que isso não está Aí, tu entrou Rapaz, entrei Ah, então mano, sai daí mano Eu não confio E galera, não se esqueça, me segue no Instagram lá pra receber todos os meus Insta Stories aí no Instagram Porque eu vivo postando coisinhas lá, mano Ultimamente eu estou jogando o emulador de Super Nintendo e estou gravando lá uns, uns Snap, né? Posso chamar de Snap, né? Aquilo lá? É, Snap, Snap, Snapgram É assim que tem que falar, é tipo Lay, mano, agora Sério? Lay, Lay? É sim, sim, sério Tá escrito no meu livro No teu livro? Você tem um livro? Sim, o Almanac, você conhece? Não Ô, tem uma espada aqui, tu pegou? Aí sim Peguei, peguei, diamante Ah, mano, eu estou afim muito de ruxar já, você sabe como eu sou, né? Sei, sei, sei bem, mas tinha um cara com arco e flecha lá, né, bundão? Você viu? Vai, vai, pode ir Ó, aí trolou Opa, aí o cara, é lá da ilha daqui, ó Não, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir que eu falo pra ti, vai É, vai lá, vai lá, vai lá, pode ir, pode ir, pode ir Só vamos, vamos lá, vamos Deus, já dá de pular, né, meu? Eu não falo nada Eu não vou falar nada, eu só vou deixar, véi Só vou deixar o pessoal ter visto isso, véi Você falou que ia acontecer alguma coisa, mentiu, mano Por favor Não, mentiu, mentiu, mentiu Eu tô vivo aqui do seu lado, ó Olha atrás Não, o bom, o bom é que, tipo, é de time Não existe bom, véi, eu jogo mal É, o bom é que aqui é de time e eu tô o quê? Jogando solo, né? Tô solo, é, exatamente Jogando solo Devia ganhar... Não, filha da mãe! Não quer ficar vivo? Não, não, não sei de nada Vai de novo, vai de novo, vai Ai, que raiva desses caras que não sabem dar um pulo, né, gente? Ai, que ódio Ai, eu fico feliz, nossa Ai, eu fico feliz, né, meu? Mano, eu adoro esse meme, véi Só que ninguém conhece Meme, é, só eu Mano, eu vi esse meme pessoalmente, véi Pois é, né? Sério, negócio bom, né? Qualidade Qualidade, né? Qualidade top da balada, véi Aqui, ó Vamos fazer isso aqui, tá? Pera aí, eu fico feliz Pera aí, eu fico feliz Ó, calma, calma, tem um cara aí Vamos pular Ai, tu... Ai, ai, ah não Ah não, aí você tá me zoando Eu vi o que aconteceu, mano Foi muito em Ingras Não, não foi não Eu voltei, isso não pode acontecer Eita, quebrei aqui o microfone, tudo bem? Oxi Eita Tem dois, tem dois Tô vendo O cabelo dele é vermelho, ó Pois é, tá tentando imitar você, eu acho Um cara ali atrás, hein Tô matando todo mundo, hein? Nossa, véi, matei todo mundo Matei isso que é AIDS agora Aí eu fico feliz Ó, tem um peitoral de dima atrás de você, mano Pode pegar, pode pegar Pode pegar não Tô mandando Olô 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 Vai lá, mano, vai lá Não, não O que que eu vou fazer agora é o Mickey fortificar mais, né, bebê? É, é isso aí É isso aí, mano Aí eu fico feliz, né? Não, ó Deixa eu ver esse Mickey, tá Hã? Mata todo mundo, por favor Não, não vou matar todo mundo Isso é tipo uma ordem, mano Caraca, velho É tipo uma ordem Ô, louco É tipo a ordem da Fênix Não Tô ligado Aí trolou, hein? Ó, tem um maluco que tá vindo aqui que eu tô ligado, velho Caraca, mano Ô, eu vou fazer Mano, dois sharpeners quatro aqui, velho Ô, eu posso imitar o Faustão pro pessoal? Não Não, é sério, sério Eu vou imitar É o que eu lê, né? Vou imitar, ó, pessoal Isso é o seguinte Não é gravação É totalmente eu fazendo isso, tá? Fique tranquilo Não é o Faustão que tá falando Posso falar? Pode Ó, não é o Faustão que tá falando Isso é eu, tá? É uma imitagem Uma imitagem Uma dublagem Ó Ô, louco, bicho Ai, gente A gente dá Dá licença pra esse pessoal fazer essas coisas, né? Às vezes esse cara faz isso, né? Ah, mano Mano, por favor, velho Não, não, não Não, não, não Mano, eu tava precisando só disso, mano Tinha uma picareta, velho Você quase morreu igual eu, mano Igual um Pois é Mano, ô Eu tô com um sharpeners três, velho Tô com um sharpeners três Eu não posso morrer nisso aqui, velho Mano, eu tinha que conseguir fazer um sharpeners vinte, velho Senão aí eu Eu fico Eu vi um cara morrendo aqui do meu lado, velho Sério? Eu fico feliz, velho Eu fico feliz Deixa eu ver cadê o resto aqui, vai Vou dar uma vasculhada na área aqui Uma vasculhada top aí da balada, então Tem quatro Mano, tem dois Tem dois Não, pera Tem três players left Eu não sei se conta com você Tem um cara aqui Volta, conta comigo E tem três times Ah, o quê? O quê? Tem mais dois caras Relaxa Tá, tá Tô relaxado, velho E cadê eles? Tem um lá na ilha dele Lá do outro lado O oposto de você Ah, oposto? O oposto do Nelson aqui? Pra cá? Não, não, não Aqui, achei, achei Ipiranga Aqui, ó Tá aqui, né? Não, eu não sei Ah, é esse mesmo Deixa eu ver Tá tolando, né, velho Pô, eu vou tralar ele gostoso agora, mano Olha lá, eu tralando gostoso ele, ó Olha lá, olha lá Tralei, tralei Nossa, nossa Aí eu fico feliz Aí eu fico feliz, né? Nossa, mano Eu vou poder fazer aquela minha espada Caramba, velho A de cinco? Sei lá, mano Sei lá Mas eu vou conseguir fazer, velho Você tem a bigornita? Tenho Eu peguei ela Eu não peguei ela É, eu fico errando Ah, não Tá trolando que eu não peguei ela, velho Ah, não Ah, não Aí você trollou demais Nossa, eu joguei minha espada aqui, velho A bigorna tá onde? Eu tô procurando aqui, calma Relaxa Tá, tá Procura ela aí pra mim, velho Meu Deus, mano Preciso da minha bigorna, velho Você botou na parte de cima só? Ah, não O cara já tá ali, velho Não, não me mata, velho Eu só preciso da minha bigorna, mano Não acredito que o cara vai tentar me matar, velho Ah, não creio, mano What the fuck? Filho, eu tô... Que? Como é que você morreu, velho? Porque esse ridículo usou aquela... Aquela... Knockback, knockback Como de novo? Vai, vai, vai Relaxa Confia Stooks, sem rage, por favor Caraca, o cara tá louco Ele vai quebrar o teclado Eu vou ficar calmo Oi 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 Cadê, cadê? Eu juro pra dizer Saiu uma lágrima do meu olho Oi Oi Não Nossa, saiu uma lágrima do meu olho Juro, juro Eu fiquei bravo, mano Eu ia fazer pela primeira vez, tá? É sério, pela primeira vez A espada que eu queria Mano A tão famigerada espadita, né, mano? Dá uma espada de diamante aí Eu quero uma espada de diamante Pega ali Ninguém tá se negando Nossa, velho Tô muito bravo, velho Se falar que eu vou morrer agora... Tem ovelha aqui, vem cá Tu viu as ovelhas aqui? Mano, você fica enrolando demais Por isso você perde aí, mano Tem que jogar nice Que nem eu, velho Tem um cara ali, ó Trás de ti Não Ah, velho Não, aí tá me zoando, né? Aí trolou, né, meu? Aí eu fico chateado, velho Eu fico chateado, né, velho? Ah, como é que o cara me matou, velho? Eu odeio esse jogo demais, mano Mano, os caras ficam jogando o dia inteiro, velho Não é, não é Não é, não é Pera atenção Isso é hack Com certeza Pior que esses tempos O cara comentou no meu vídeo E o cara era hack E eu nem percebi Quanto a gente tava jogando, mano Depois o cara comentou Eu olhei e falei É verdade, meu Verdade, é verdade Esse cara tem um jeito hack Arboridade Tá, ó Aí eu fico chateado, velho Ah, mas vamos jogar sério agora Na moral Nós não podemos, tipo, perder Esse tipo de negócio Não é comigo, não, mano Peguei tudo que era TV É, você não pegou minha espada aqui E o meu arco Ô, pega aqui, ó Pega essa espada aqui também, ó Tu vai conseguir fazer sharpeners 2 com ela Não, não, valeu Não, sério Faz, faz Pega aqui, ó Eu não tenho E XP Aí eu fico feliz, mano Eu fico feliz Dá mais um Preciso de 2 XP Vai, vai Vai, vai Manda, manda, manda Ô, louco Como ainda não foi, velho Aí, agora foi Vai Aí Aí eu fico feliz, né Pega essa Isso Ah, mano Olha o que eu descobri O quê? Tá vendo Elas desaparecem Depois que tu quebra Caraca Borracha Não, aí trollou O servidor nos trollou, velho Olha o Gente, quando eu pulo Eu me abrigo, né O filho também, então Aí você pula aí Mano, para, para Tu não tá nem um pouco protegido Volta aqui, volta aqui Na moral Não, amor, não Volta aqui Pega isso aqui Pega isso aqui, mano Eu vou pegar aquela armadura Full Iron Pega aqui, ó Eu vou pegar aquela armadura Eu vou pegar uma armadura Full Iron do cara Só isso Sai daí, bunda, mole Ai, caraca É uma borracha, mano Pegou, né Pegou Aí eu peguei, mano Aí eu me entendi Aí eu me entendi Aí eu me entendi Meu amor, volta aqui Vamos aqui, ó Nesses caras Vamos com a borracha Vamos botar esses caras aqui, ó Ó, que eu tô no nojo, velho Tô no nojo Tá, você tá pistola, né Você tá pistolete Aqui, ó, ó Ah, não Esse mapa aqui eu já joguei, ó Bacana, hein Coloquei fogo até no meu amigo, velho Ai, ai, não Ah, velho Você me matou, mano Como eu te matei, velho Ah, para Você me tacou fogo, velho Ganhei Caraca, mano Finalmente O que que aconteceu nessa partida? Você pode, por favor, me explicar Mas, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like no comentário, galera E é isso E passa no canal da Jota Que também tá aí na descrição do vídeo, ok Só um abraço Isso só Olha o louco Aí ele me corta Porque ele tá chegando a 500 inscritos Ou 600 agora Não sei É isso E tchau, tchau Woo